Parece que o elenco da Rede Globo andou faltando a aula de história da TV. Nenhuma brincadeira no programa de Marcos Mion, alguns atores como Cauã Reimond mostraram que não sabiam que o apresentador Silvio Santos já havia trabalhado na emissora carioca. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber com a gente quais foram os motivos que levaram o dono do baú a deixar a Globo, aqui no Notícias Hoje. O apresentador e empresário Silvio Santos tem mais de 60 anos de carreira, mas ao contrário do que muita gente pensa, a trajetória profissional do homem do baú não começou no SBT. Silvio Santos já foi uma estrela da Rede Globo e apresentou por lá, por muitos anos, o programa que leva seu nome. Quando Roberto Marinho, o dono da Rede Globo, já falecido, comprou a TV paulista, Silvio Santos fez um acordo com ele para continuar com o seu programa no ar. Ele estreou então na programação da nova emissora em 1965, seis dias após a inauguração. Silvio Santos surgiu no vídeo aos domingos na hora do almoço. No entanto, vejam só vocês, alguns executivos do canal se incomodavam com o estilo popular do apresentador. Eles queriam sofisticar a programação com outros perfis de comunicadores. Em 1972, Silvio Santos quase não teve renovado seu contrato de locação do horário. Precisou falar diretamente com Roberto Marinho. Grato pelo apoio que sempre recebeu do apresentador, o dono da Globo interveio a favor da permanência dele. Mas o dono do baú estava ciente de que, cedo ou tarde, seria impedido de continuar na emissora. Então, passou a negociar a participação acionária em outras TVs e concorrer às sucessões públicas para ter o seu próprio canal. Ao perceber que, logo, o apresentador se tornaria um concorrente de peso, diretores da Globo determinaram o fim do seu contrato. Em julho de 1976, Silvio Santos antecipou sua demissão e levou sua atração para a TV Tufi, onde passou a derrotar a sua antiga emissora no Ivofe. A boa relação que Silvio tinha com Roberto Marinho se transformou num distanciamento cheio de mágoa. Os dois só voltaram a se encontrar em 1988, quando Silvio Santos foi procurá-lo pessoalmente para pedir que cancelasse a contratação do apresentador Gugu Liberato. O dono da Globo aceitou o pedido do ex-parceiro. Em 1981, Silvio finalmente lançou seu canal, o SVT. É claro que o seu objetivo era disputar a liderança com a Rede Globo. Ele conseguiu vitórias eventuais, como na exibição das duas primeiras fases da novela Chiquititas, em 1997. Mas com a reestruturação da TV Record, adquirida pelo bispo da Igreja Universal, o Edir Macedo, a vida de Silvio Santos ficou ainda mais complicada. Hoje, o SVT está em terceiro lugar no ranking, e Silvio Santos está afastado há um ano da emissora. As principais decisões do canal agora estão na mão de Daniela Beirute, a vice-presidente e filha do apresentador. Bom, mas me conta aqui nos comentários, você já conhecia essa história do Silvio Santos na Globo? E você também está com saudades do apresentador no SVT? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe aqui no canal. Ok? Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!